Vocês sabiam que dá pra desenvolver a criatividade? Oi, eu sou o Daniel Chermon e este é o Guitarra Pra Todos de hoje. E aí, galera, beleza? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a criatividade. Eu sigo um cara no YouTube, que na verdade é por conta até da questão do empreendedorismo digital, que é o Murilo Gan. Então procura aí o canal dele, que é Murilo Gan, né? Gan TV, Gan TV. E ele é um cara que tem uma academia de criatividade, uma escola da criatividade. Então ele fala bastante sobre isso. Mas enfim, eu quero aqui, direto ao ponto, como eu sempre gosto de ir no meu vídeo, eu separei aqui três pontos, não é nem seguindo a ideia do Murilo Gan, não. É uma coisa que veio à minha cabeça mesmo. Três pontos que a gente pode, três exercícios que a gente pode utilizar pra melhorar a criatividade, pra desenvolver a criatividade. Então, número um, acrescentar um elemento novo ao que já sabe fazer, que é, até eu acabei de ver um vídeo do Murilo Gan, não ia falar muito dele, mas ele falou sobre a combinação de coisas. Então tu tens algo que tu já sabes fazer. Por exemplo, uma música que tu já tocas, né? Por exemplo, só isso daqui. O que eu posso acrescentar de novo? Eu posso combinar, por exemplo, em um determinado momento, um pedal diferente, né? Em relação a isso daqui. Então, por exemplo... Eu posso acrescentar de novo? Por exemplo, é um exemplo bem simples, básico, até demorei um pouquinho nele, pra mostrar que eu posso pegar uma coisa que a gente já usa e fazer algo diferente. Por exemplo, eu fiz assim, no ó, ó, com meu pé, pra dar um, trazer algo de diferente. Então, isso eu posso acrescentar de diversas formas. Eu posso pegar o mesmo esquema e ir colocando distorções. Distorções, tipo... Por exemplo, entendeu? Então, essa é uma ideia. Ideia 2. Tentar imitar sons do cotidiano na guitarra. Então, por exemplo, é... Tentar imitar um som de carro, né? Por exemplo, eu pego a distorção aqui, ó. Sei lá, né? Então, carro lá. Não saiu o som de carro, mas... Enfim, eu peguei a palheta, virei ao contrário e tô tentando imitar algum som de alguma coisa. Sei lá, som de míssil. Sei lá. Enfim, pegar o som de passarinho, por exemplo. Sei lá, bem te vir. Entendeu? Aqui eu não tô dando nada, não tô fazendo como se deve fazer. É mais uma coisa que tu pode pegar pra tentar imitar algo do dia a dia. E com isso, colocar a tua criatividade em jogo. Então, por exemplo... Deixa eu ver aqui. Sei lá. Não, não rolou aqui, mas por aí. Aqui, por exemplo, parece um busquitinho voando no ouvido. Sei lá. É pra colocar a criatividade em jogo mesmo. Vai buscando na guitarra, com os efeitos que tu tens, é sons criativos. Então, por aí... Por exemplo, um pintinho, né? Piu, piu, piu. Outro som esquisito, escanafobético, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que o... O que o Eduardo Danube faz, que é puxar a corda, né? Que é bem interessante. Outra coisa. Desafina aqui, ó. A corda. E vou usar isso aqui, ó. Pra fazer uma percussividade. Então, por exemplo. Deixa eu ver se você... Ou então, peraí. Aqui funciona mais no violão, essa ideia. Mas, por exemplo, eu pego a Frosch, mais a sexta corda, enrolo aqui na quinta e faço isso aqui, ó. Então, eu vou usar isso aqui, ó. Deu pra sacar? É assim que surge a credividade. Então, vamos afinar aqui, né? Ok. Então, vamos agora pro ponto número três. Quebrar regras. Então, quebra a regra, cara. Se alguém te falou que eu só posso tocar a escala de três em três cordas... Por que não tocar de duas em duas cordas? De duas em duas notas, por exemplo. De três em três notas, né? Aí eu toco, por exemplo. Ou então... De duas em duas notas, enfim. Eu tô aqui quebrando regra mesmo. Então, assim, eu tô examinando o que que eu posso modificar pra quebrar a regra, né? Então, eu tenho que tocar um dó maior sempre desse jeito. Por que que eu não posso tocar esse dó colocando uma nota aqui, assim? Por que não? Surge uma coisa nova. Então, por que que eu não posso colocar, por exemplo... Coloquei um dedinho a mais aqui na frente do próprio dó. Por que não, então? Ou, sei lá... Quebra a regra. Quebra a regra. Ao invés de fazer a escala bonitinha... Por que eu não faço assim, ó? Ou então, por exemplo... Quebrei a regra já. Ah, pode dar o nome de que for. Coromatismo, não sei o que. Mas a ideia é fugir do... Da regra. Entendeu? Foge da regra. Eu vou criar um lance com alguma música. Sei lá. Vamos lá. Não sei só. Vou criar um specifically. Olha só uma música conversa. Ela está cansada. Quebra. 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 Guau. sacou eu fugi completamente da regra da harmonia não pensei nada de harmonia eu fui colocando o dedo coloquei o dedo e deixei rolar deixe rolar é assim que a gente pode melhorar nossa criatividade desenvolver a criatividade fugindo do comum foge do comum e aí no caso quebra regras então resumindo número 1 acrescentar um elemento novo ao que já sabe fazer número 2 tentar imitar som do cotidiano na guitarra e 3 quebra regras não é errado a música é como um papel em branco então tens ali pode pegar o que quiser aqui ó o quadro branco a partir do momento que eu apago virou branco de novo isso que está escrito aqui já não é mais uma realidade não é mais uma verdade a outra coisa que eu vou escrever aqui já vai ser uma outra realidade uma outra verdade ou uma mentira sei lá enfim essa é apenas a minha idéia de como melhorar a criatividade fugir um pouquinho do da questão comum não é porque é a idéia exatamente da 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 do guitarra para todos é fazer com que aqueles conceitos difíceis e tudo mais possa entrar na cabeça de todo mundo e muitas das coisas é que eu tento passar tem a ver com a questão criativa mesmo fugir do comum fugir do da caixinha sabe pensa fora da caixinha enfim dá até o jeito agora com essas ideias aqui põe a cabeça profissional mesmo que não deem nada mas é assim que a gente desenvolve a criatividade beleza gente é isso daí um abraço e até o próximo vídeo